A gente conta a história do Murilo, que sonha com uma carreira vitoriosa no esporte. O problema? Ele escolheu uma modalidade voltada quase que exclusivamente para mulheres. O nado sincronizado. Meu nome é Murilo, eu tenho 14 anos, sou tricampeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão pan-americano e esse ano eu vou disputar o mundial em uma categoria acima da minha. O sonho de emergir no esporte profissional impõe uma rotina pesada, algo comum a todo jovem atleta, seja qual for a modalidade. Cinco vezes por semana o Murilo chega ao clube, depois da escola, para ficar pelo menos quatro horas na piscina. Mas o desafio de um garoto no nado artístico vai muito além dos treinos e do talento. A modalidade ainda é predominantemente feminina. Isso faz com que o Murilo seja quase sempre o único homem entre elas. Tanto é que ele descobriu esse mundo quase sem querer. O Murilo, ele começou o nado através da irmã mais velha. Minha mãe levou por acaso a sunga dele dentro da mochila. Aí a moça que estava fazendo a seletiva na gente virou e falou, ah, o Murilo não vai fazer? Eu falei, ah, mas existe para homem? E aí ela disse, existe. Nem eu, nem muita gente sabia, pelo menos, que existe nado masculino. A surpresa dos três só não foi maior que a do pai. Para mim foi um choque. O Murilo vai fazer nado. Nado? Pô, mas não dá para fazer polo, não dá para fazer vôlei, sei lá, basquete, futebol. Eu posso dizer até que nos primeiros meses, para mim ainda era um choque, né? Levar ele para um lugar que só tinha menina. Daqui a pouco estão confundindo ele com menina. Mas assim, tudo isso é um grande paradigma, né? Aos 10 anos, a atividade virou coisa séria, quando o Murilo foi selecionado para treinar num clube em São Paulo. Atualmente, ele compete ao lado da Celina, no dueto misto, a única categoria do nado artístico na qual os homens podem competir. No começo, é claro, o próprio Murilo também teve que se acostumar com a ideia. Afinal, a participação dos homens no nado artístico é algo bem recente. A primeira vez que eles puderam participar de um mundial foi em 2015. E desde então, o número cresceu bem pouco. Na última edição do campeonato, por exemplo, foram só 12 homens entre os quase 400 atletas. E para se ter uma ideia, no Brasil, somando todas as idades, só 19 homens estão entre os atletas federados. A inclusão virou uma bandeira da modalidade. Afinal, ser o único homem no meio de tantas mulheres também é um ato de coragem. Bastante comentários. Você vai, por exemplo, para o banheiro, você escuta um comentário tipo... Ah, olha lá, ele faz nada, olha lá, bichinha, entendeu? Tipo isso. É bem triste mesmo. É uma luta que ele tem diariamente. Ele fica até meio recuado, porque ele tem um pouco de receio de se expor e ser, não humilhado, mas menosprezado ou rejeitado por ele ser homem e estar fazendo um esporte que até o momento é feminino. Às vezes ele vira e fala, ah, porque os meninos falam não sei o que, os meninos viram e falam que não vão conversar comigo porque eu faço o jogo com as meninas e tal. E eu fico meio sentida, sabe? Porque é meu irmão. Dentro de casa, o Murilo encontrou apoio para enfrentar qualquer resistência. O pai até admite que demorou alguns meses para aceitar a escolha da modalidade. Mas depois do choque inicial, hoje ele é mais do que uma voz de incentivo. Nesse momento, eu não podia mais atrapalhar. Eu tinha que ajudar. Se ele escolheu isso como uma forma de esporte, eu tenho que apoiar. Tem um monte de menino, um monte de mãe, todo mundo entra e ele vai para o banheiro sozinho. E não tem ninguém para ir, quer dizer, não vai entrar uma mãe para ajudar. Então entra o pai, a figura do pai. Quando ele termina, ele tem lá, quando ele põe gel, que ele faz competição, ele fica com a gelatina, fica duro, né? Então tem que ir lá ajudar a tirar a gelatina. Essa gelatina que o Sérgio ajuda a passar no cabelo faz parte do show no Nado Artístico. Mas a preparação para um espetáculo na água vai muito além do camarim. Até o meio de março, o Murilo e a Celina treinavam para o Campeonato Mundial Júnior no Canadá, que mesmo com a pandemia do novo coronavírus, segue programado para agosto. Esta vai ser a primeira vez que o Brasil vai contar com um dueto misto nessa competição. E os dois precisam encontrar o melhor entrosamento possível. É difícil, né, Celina? É que ele é muito hiperativo e eu sou mais calma. Ela é bem zen. Ele é mais bobão, eu sou mais tranquila. Eu sou mais imaturo, sabe? Ela é mais... Você que tá falando. Eu não ia falar assim, mas... Ele sempre tá de bom humor, sabe? Ele sempre tá animado. Aí ele às vezes acaba até me deixando mais animada. Onde ele vai, todo mundo se sente acolhido. Ele tem uma energia muito gostosa. Então, passa para as meninas e as meninas passam para ele. Eu acho que é uma coisa bem legal, assim, bem diferente de tudo que a gente já viveu, né, no esporte. Outra coisa bem diferente para a treinadora é o desafio de manter a sintonia da dupla durante a quarentena. Com as piscinas fechadas, o Murilo e a Celina estão fazendo treinos adaptados, cada um na sua casa. Para os homens do nado, a Olimpíada ainda não é uma realidade. A expectativa é que o Comitê Olímpico inclua o dueto misto no programa de Paris, em 2024. Mas, por enquanto, o futuro é incerto. Em 2024, ir para as Olimpíadas. Se tiver, né? Eu tô rezando todo dia pra isso. Se ele continuar do jeito que ele tá, no ritmo que ele tá, em 2024, se liberarem, né, já ensinado, ele vai tá lá. Quando o esporte é olímpico, tudo muda, né? Ajuda muito o esporte. Vai ser um grande diferencial ter nas Olimpíadas. E mesmo que esse sonho nunca vire realidade, o sentimento dessa família não vai mudar.